Sou responsável pela Samaria Nutrição Animal, que faz parte do Grupo Samaria. O grupo que começou como construtora, depois passou a produzir camarão em fazendas, desde laboratórios de lavas, fazendas de camarão e beneficiamento, faltava ao grupo uma fábrica de reação para verticalizar o processo. Este foi o princípio que em 2019, quando a fábrica foi adquirida, passou a fazer parte do grupo e produzir para ele mesmo e para alguns clientes. Visto que tínhamos capacidade de demanda, juntamente com empresas que estavam trabalhando conosco nessa melhoria do processo, a IFM é a empresa responsável pela tecnologia de melhoria desse sentido. Eu já trabalho, particularmente com a IFM, há mais de 15 anos. E um dos problemas que eu tive aqui dentro dessa unidade foi em relação ao monitoramento de temperatura e vibração dos nossos moinhos. E com a tecnologia que foi apresentada da IFM, a gente implantou um sistema de controle de monitoramento de temperatura e vibração nos nossos moinhos, conforme podem ver. Hoje, a gente trabalha monitorando essas variáveis, que faz com que a gente tome uma ação bem mais imediata, para que não venha a quebrar. E hoje, com esse sistema já implantado, monitorado, e a gente trabalha muito mais com preditiva e preventiva, desde então a gente nunca mais teve algum problema com esse equipamento. Hoje, nós temos três grandes projetos em implementação. O primeiro trata da aplicação de sensores de vibração nas máquinas de grande porte. Nós temos oito moinhos, com mais quatro equipamentos principais, onde estamos em processo de startup, utilizando sensores de vibração, para evitar essas paradas indevidas, paradas prolongadas dos nossos equipamentos. É um projeto que está em startup, e dando certo esse projeto piloto agora, pretendemos implantar ainda no primeiro semestre de 2024, nos demais equipamentos. Temos também essa planta, como pode ser visto aqui, é uma planta inteira, desde o processo de recepção de óleos, dosagem, mistura, até em saque, totalmente controlado e automatizado em AyoLink. Estamos utilizando sensores indutivos, sensores para medição de nível, sensores para medição de pressão, de vapor, sensores para medição de temperatura, multigrandezas em geral. Toda planta é em AyoLink automatizada. Temos também o terceiro projeto, que é a partir de controle de estoque. Pretendemos implantar com o sistema EFID também, em parceria com a EFM Eletrônica. Então assim, nós pretendemos com esse controle, essa planta automatizada, garantir um processo produtivo, contínuo e sem paradas, o garantindo assim, disponibilidade de máquina.